Central Terra TV, na Cidade do Amor, celebrando o amor por raça negra. Na segunda-feira de carnaval, o carnaval está mais infantil, está mais envolvente e a multidão cantando junto com o Luiz Carlos e a raça negra. Que show que você vai trazer para a gente aí hoje? É uma história de 40 anos, uma história quente. Muita alegria e muito amor. É isso aí. Aqui é a Cidade do Amor, hein? Certinho. Dá um showzão aí para a gente. Obrigado. Eu não sou fantástica, negra dentro da minha adolescência, não sou. Não poderia perder esse show? Não, eu primeiro show desde que eu venho, eu não assisto. Parabéns à prefeitura, à prefeitura, pela festa popular, de verdade. Carnaval do Amor, top demais, tudo muito bom, viu? Cada dia, show. O show desse aqui ninguém pode perder, não dá um vídeo escorrendo, esqueceu de ir pra cá. Eu quero ter muito mais. Carnaval diferente, né? Deixou um pagão hoje, um beijo de carnaval, então é maravilhoso, estou amando demais. Sobral, meu amigo, show de bola. Laforti, raça negra. Raça negra, cheguei ontem só por conta dessa festa. São os irmãos peruíse, nordestino, brasileiro. Somos todos os irmãos. Mas para a Naíba, me desculpe, todos os meus outros irmãos, porque eu sou para a Naíba, e aqui nós somos mesmo o melhor povo do mundo. Porque é um povo bom, um povo ordeiro, um povo que gosta de receber e que gosta de servir. Não é um povo orgulhoso. Está aí, eu estava lá embaixo, eu fico com raiva quando me chamam para subir. Não é que eu não gosto da banda, não. A banda é maravilhosa e adoro os artistas. Mas é porque o calor humano desse nosso povo é diferente. É lá de baixo que é bom assistir. É lá de baixo que é bom a gente estar. Porque aí a gente vê como está contagiante. Encontramos gente de vários estados, pessoas de vários estados, turistas. Também do Piauí, o turismo interno, muito grande aqui. Fizemos várias filmagens, fotos, todo mundo muito animado. O Parnaibana em geral, os da planície e até encontramos turistas internacionais. Para você ver a grandeza que se transforma, não é mesmo? E aí E aí E aí E aí